Último episódio de House of the Dragon estreou e gente, esse episódio trouxe um dos acontecimentos mais trágicos, ou mais trágico dessa temporada até agora, mas claro que até chegar lá muita coisa aconteceu, com muitas informações extras que apareceram também nesse episódio. Então bora comentar o episódio do comecinho até o fim, já aviso, claro que vai ter bastante spoiler, bastante curiosidade, então se você curte o assunto já se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece o like aqui nesse vídeo, porque o episódio já começa aqui em Pedra do Dragão, com o Luceres pensando, todo mundo, nossa senhora, eu não quero que esse fardo caia sobre mim, basicamente ele não quer governar a Derivamark, ele quer lá ficar jogando videogame com o irmão dele, ele quer paz, ele quer tranquilidade, mas a Reneira fala, meu querido meu filho, meu querido e do amado, eu também não tive essa escolha, você acha que eu queria ser rainha? Eu não queria ser rainha, mas fazer o que né meu amor, é o que a gente tem pra hoje. Só que eles não esperavam que nesse exato momento a Rennistar Gary ia chegar lá e já ia soltar a brava contando a merda toda que aconteceu, o Viserys morreu, o Aegon virou rei, tá todo mundo ferrado meu bem, só que dá ruim, porque a Reneira ela está grávida da Visênia, ela começa a ter aqui algumas pontadas e o Daemon fica pê da vida, falando gente, como é que isso aconteceu a gente não ficou sabendo. Mas isso não é pior, porque Reneira ela está desapontada com a Alyssian Hightower, porque até então ela tinha achado que elas tinham virado amigas, porque né, parecia que tinha havido uma trégua ali entre elas. Mas o Daemon gente, quando ele está em cena, você já pensa que tudo vai explodir, é realmente isso que está acontecendo aqui na cabeça dele, porque ele já sabe que aquilo ele já é motivo suficiente pra iniciar uma guerra, e a própria Rene Stargaryen também sabe disso. Só que a Rene, né, lá naquela paz, naquela luz, ela chega ali e fala, olha só, o papo tá bom, mas eu tenho que ir embora, por quê? Porque essa guerra não é minha, não é eu que tenho que começar essa guerra. Claro que isso explica o fato também, ela não ter matado ninguém lá depois de ela ter saído do Fosso dos Dragões no episódio anterior. Que eu sei muito bem que você que está me assistindo, queria que ela tivesse mandado um Dracarys na cabeça daqueles verdes lá, mas eu também queria, mas ela não fez isso não. Aí ela já alerta a galera ali pra sair, porque os verdes estão indo atrás deles, só que a Reneira com essa pressão que surgiu em cima dela, do nada ela começa a sangrar e sentir muita dor. Aí ela chama os filhos dela, né, o Jaceris e o Luceris pra contar ali o que aconteceu, e os meninos ficam o pé da vida, principalmente o Jaceris. Ele fica com sangue no olho, porque o Daemon, ele já tá planejando uma guerra, só que a Reneira fala, olha aqui, meu querido, você agora é meu herdeiro, então se você for fazer alguma coisa, não faça merda. Espera ficar boa, espera meu comando. E a Reneira continua gritando, porque ela tá com muita dor, e enquanto ela tá gritando, o Daemon tá lá traçando planos de guerra, ouvindo que ela tá gritando, e ele não faz merda nenhuma, ela nem olha pra trás. Só que o Jaceris interrompe essa reunião aqui do conselho e fala, olha lá, sua mamãe falou pra vocês não fazerem nada enquanto ela não estiver boa. Só que o Daemon não gosta, Daemon não gosta de ser contradito, contradizido, contra... Só que o Daemon não gosta de ser contrariado, então ele chega pro P.I. e fala, olha só, já que você quer ser lá com a tua mãe, então eu vou mostrar pra você o que é lealdade. Ele pega dois guardas ali, que ele tava meio que desconfiado naquela reunião, manda eles lá pra frente do Caraxes, e os caras se borram de medo. Mas ele faz com que os caras jurem lealdade, tanto pra Reneira quanto pro Jaceris, para as coisas que vêm aqui pela frente. Só que enquanto o Daemon tá mexendo aqui esses pauzinhos pelos bastidores, a Reneira continua sofrendo, e o Daemon nem sequer vai atrás da esposa dele, que ele tanto ama. Porque a guria, ela tá sofrendo, ela tá sofrendo tanto, inclusive numa atuação intensa, que olha, palmas pra Emma Darcy, que é a atriz que faz a Reneira Targaryen, mas acontece que isso faz com que o bebê nasça morto, e essa princesa Vizênia, se vocês repararem bem, claro que eu não vou mostrar a foto aqui, porque o YouTube talvez possa me censurar, mas ela nasce com escamas, numa característica bem peculiar pra um nenê que acabou de nascer. Isso de acordo com os livros, né, de fogo e sangue, inclusive se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês comprarem depois, o próprio anão cogumelo, ele havia comentado que a Reneira tinha amaldiçoado o bebê, chamando esse bebê de monstro, e por causa disso ele nasceu com essas características. Mas nos livros, essa má formação, ele é um pouquinho pior, o bebê meio que nasce com um buraco no peito, com rabos de dragão e tudo mais, então é bem mais grotesco do que foi apresentado aqui na série. Só que o Daemon, ele não prestou suporte pra Reneira em nenhum momento, ele só apareceu na hora do funeral da criança. E é justamente nesse funeral que o Lord Eryk acaba aparecendo aqui de supetão, pra quem não lembra, o Lord Eryk foi o cara que ajudou a Rene Stargaryen a sair lá de Porto Real, e ele traz nada menos do que a coroa do rei Viserys, e aqui a gente tem a coroação da Reneira, feita de uma maneira meio que na surdina aqui, só que todo mundo que tá ali mostra lealdade pra Reneira e todo mundo se ajoelha pra ela. Só que com esse fardo, vem aqui as responsabilidades, tanto que logo na sequência o Conselho dos Negros se reúne, e a Reneira já sente a merda que caiu sobre os ombros dela. Porque, amigos, ela mostra que ela não tem jeito pra liderar, olha só o piso, o fardo que caiu nela de uma hora pra outra, de um segundo pro outro. Porque ela meio que tem que tomar decisões, e ela tenta entender aqui o que que tá acontecendo. E o Daemon, ele quer agir com a brutalidade, ele já fala, olha só, nós temos vários dragões, mas nós precisamos de mais exércitos, o que podemos fazer, minha querida? Só que a Reneira não quer agir com essa brutalidade, e aqui a gente já percebe que existem algumas faíscas rolando entre os dois aqui. Só que até então, a gente não viu nada dos Hightower até então, só que calma aqui, a gente não tem paz, né? Porque essa conversa, ela é interrompida, porque aquela cobra, aquela naja, aquela cascavel do Odd Hightower, chega ali em Pedra do Dragão. E ele veio exclusivamente trazer uma mensagem para a Reneira Targaryen, só que ao invés da Reneira ir andando igual uma ser humana normal, igual todos os outros ali, para conversar com o Odd Hightower, ela decide montar na Sarax, que tava aposentada desde lá do segundo episódio, e vai conversar com ele numa cena exatamente igual a que aconteceu no segundo episódio, o que para alguns talvez possa ter sido meio que gratuitamente, porque ela poderia sim ter vindo andando, mas foi uma cena bem bonita, uma referência bem legal. Só que claro que agora a gente tem que ter em mente que as circunstâncias aqui, entre um cenário e outro, estão bem diferentes do que tinha acontecido lá atrás. Só que o Odd Hightower é debochado, ele olha para a Reneira e fala, Olá, princesa! Reneira fala, princesa, não, meu querido de Ossoe, rainha. Fale, por favor, com voz aveludada, rainha Reneira Targaryen. Basicamente, o Otto trouxe aqui alguns termos do Aegon Targaryen para as redições dos reinos. Basicamente, ele quer que os reinos reconheçam o Aegon Targaryen como o legítimo rei, e em troca disso, ele vai dar reinos. Ele vai dar ali Pedra do Dragão para a Reneira, vai também dar a Deriva Marca para o Lucerys, e olha só que é cor do de Páscoa, que é cor do bom. Só que não basta ser isso, o Otto é uma cobra, uma Najma Cascavel, ele apela para o sentimental da Reneira, entrega ali aquele folhetinho do livro que a Reneira rasgou, lá enquanto ela estava estudando com a Alicent no primeiro episódio. Ele quer demonstrar que a Alicent ainda gosta da Reneira, e quer demonstrar que não vai ter derramamento de sangue, não vai ter guerras. Todo mundo obedeceu o que ele quer. Só que o Daemon não se aguenta, o Daemon quer já começar uma briga ali, e a Reneira fala, parem com isso, vou responder no dia seguinte, deixe-me pensar. Pois é, pode respirar fundo. Respira fundo você que está assistindo, por quê? Porque Reneira quer agir com paz, Reneira quer seguir a linha do pai dela, que por sinal, o Daemon não gosta. Inclusive, ele já se irritava antes com o irmão dele, porque ele era pacífico demais, Daemon não aguenta, Daemon quer ser ativo. Porque vamos combinar, que o inimigo ele já declarou que erra com tudo isso que ele está fazendo, mas a Reneira quer continuar, ela quer continuar na paz, gente, até quando? Aliás, você que está assistindo aqui até esse momento, você concorda com tudo isso que está acontecendo? Quem você acha que é o certo aqui nessa história? O Daemon em querer começar a guerra, ou a Reneira em querer seguir do lado da paz? Porque daí, tentando entrar nesse contexto, a Reneira fala pra ele, olha só, o meu pai me falou de matar uma canção de gelo e fogo, é a gente que vai salvar tudo. Ele me disse isso quando ele me nomeou herdeira, pra quê que ela foi falar isso? Mexeu no vespeiro. Porque o Daemon não aceita, e o Daemon faz o quê? Ele enforca a Reneira na nossa frente. Amigo, você queria a Reneira desde o primeiro episódio, e agora você faz isso com ela na nossa frente? O que é isso? Ele está revoltado já com as atitudes dela, está revoltado com as atitudes do pai dela, e fica falando, olha só, sonhos não fazem reis, mas Aragões fazem. Na real, na minha opinião, o Daemon está pé da vida, porque o Viserys nunca contou pra ele sobre essa profecia, e pra piorar, ele também sente raiva e inveja da Reneira por causa disso, porque vamos combinar que ele quer ser rei, ele sempre quis ser rei, e gente, isso não vai mudar não, ele está na essência do cara. Só que enquanto isso, a gente descobre que o Corlys Velary, ele não morreu lá daquelas batalhas que ele tinha participado, ele está aqui no reino se recuperando, e a Rene está cuidando dele, só que a Rene está pé da vida com o marido dela, porque ele saiu pra comprar cigarros e nunca mais voltou, e deixou ela ali sozinha com toda a bosta acontecendo. Mas o Corlys finalmente reconhece que ele foi longe demais por nada, praticamente, e gente, ele quer deixar a ambição do trono dele de lado, ele só quer viver tranquilo no campo, mas ele ainda tem raiva dentro dele por causa da Reneira Targaryen, porque ele fala que tudo que aquela mulher toca vira bosta. Só que a Rene, né, gente, Rene com aquela luz, gente, eu não consigo com a luz dessa mulher, ela fala pro Corlys, olha só, teus filhos estão em perigo, mas a Reneira, eu quero continuar do lado dela, porque, querendo ou não, ela é a única que está tentando manter paz, enquanto está todo mundo ali na cabeça dela, querendo que ela vá pra guerra. Corlys pensa naquela situação, beleza, então vamos lá pro conselho. Então eles chegam lá, e o Corlys já solta real na hora que ele chega, por quê? Porque a Reneira Targaryen quer confiar nos aliados dela, sem ter a plena certeza de que eles vão se aliar a ela. Ele fica, mulher, para, você não pode confiar assim nas pessoas, você tem que ir lá conversar com eles. E aí, claro, que ele dá uma olhadinha ali pros netos dele, vê aquela esperança ali renovada e tal, ele fala, beleza, então, minha querida, a gente vai ajudar vocês, e fica tranquila. O que, claro, é uma grande vitória, porque se considerar aqui o poder que os Valerion tem, é uma grande adição aqui pro time da Reneira. Só que a Reneira, gente, ela continua com o discurso de que ela quer agir com cautela. Até porque se a guerra começar, ela não quer que comece do lado dela, não, ela quer que seja iniciada pelo lado inimigo, mas antes disso, ela precisa conhecer os aliados. Aí o Corlys dá uma tela azul assim na cara do Corlys, ele fica, ué, mulher, mas você não quer que a gente lute? O que você quer que a gente faça? Aí ele joga na roda, olha só, eu não lutei à toa pra chegar aqui e morrer na praia, é porque a gente venceu a triarquia e a gente consegue, inclusive, atacar Porto Real por trás e fazer aquela Alicent, aquela cobra filha, se render se a gente bem quiser. E a Rene, inclusive, se propõe a sair dali com a Mellis pra liderar esse tipo de exército. Gente, é um bom plano, a Reneira, pelo amor de Deus, abre os olhos. Mas, gente, a Reneira, calma que ela ainda quer esperar mais um pouco, ela quer garantir primeiro os aliados dela, porque sim, essa informação entrou sim na cabeça dela. Então ela precisa garantir que os Stark, os Aeryn e os Barat realmente estejam do lado dela nessa guerra. Aí o de Aserys, vendo toda essa situação, ele chega ali no meio da conversa e fala Olha só, minha mãe, minha querida, minha rainha. Ao invés de você mandar os corvos lá, por que você não manda gente, seus filhos, seus queridos? Manda seus dragõezinhos com seus filhos que você tanto preza para levar essas informações. Até porque dragões são mais rápidos que corvos, não é mesmo? E a Reneira aceita. Ela aceita, gente, mas eu não aceito. Amiga, você podia ter mandado qualquer outra pessoa ali que voasse, menos os seus filhos, menos os seus herdeiros do trono, caso você venha morrer. Mas, enfim, né, fazer o quê? A gente não tem muita escolha porque ela manda, então, eu odia a Cerys lá para o norte para dar uma conversada com os Stark e também com os Zerrin, enquanto ela manda o Lucerys lá para o sul para dar uma conversadinha com os Baratheon. Mas antes deles saírem, ela fala para eles aqui, ó, não quero que vocês se metam em encrenca, não quero que vocês me tragam dor de cabeça porque eu já tenho demais, então, ó, vão lá, só entregue o recadinho e não se metam em briga, chega de batalha. E não bastasse isso, ela chega para o Lucerys e fala, olha só, já que você vai ver o Baratheon, ele tem o teu sangue, a gente tem sangue Baratheon da mesma maneira que a tua avó Rene is. Reneira, você não tem vergonha na cara de falar uma mentira dessas para o teu filho na frente dele? Mas claro que essa é uma cena muito bonita, só que ela é regada de uma preocupação muito grande porque está todo mundo ali se despedindo e é muita incerteza do que vem aqui pela frente e depois disso a gente vê a partida dos três dragões, né, o Arax, o Vermax e a Melee saindo aqui de Pedra do Dragão, cada um para o seu devido destino. Mas aí você me pergunta, onde é que está Daemon? Cadê Daemon que não participa de nada aqui? Basicamente, Daemon está ali atrás do castelo em Monte do Dragão cantando Nananenem para o dragão Vermitor. E a primeira vez que esse dragão aparece aqui ele também é conhecido como a Fúria de Bronze e, gente, ele é o segundo maior dragão que existiu aqui na série. Para quem não sabe muito da história dele, o Vermitor, ele era montado pelo rei de A. Harris I, aquele rei lá do comecinho do primeiro episódio. Só que agora ele é um dragão selvagem porque depois da morte do rei ele nunca mais foi montado por ninguém então faz praticamente aqui uns 26 anos que ninguém senta nele. Então o Daemon está tentando conquistar esse dragão para juntar ele ali do time. E o bicho é imenso e eu não sei vocês, mas eu estou muito curioso para saber como é que ele vai ser representado aqui, como é que ele vai se portar ao longo das outras temporadas. Só que enquanto o Daemon está aqui conquistando o bicho, o Lucerys está voando em direção ao reino dos Baratheon. Mas aqui você já sente cheiro de merda no ar porque na hora que o Lucerys pousa lá com o Arrax ele percebe a Veigar lá no cantão e ele se dá conta de que o Aemon chegou antes dele para começar a merda. E assim que o Lucerys entra no castelo o Aemon olha para ele fixamente na hora que isso acontece. Gente, eu fico rígido, eu fico tenso porque o ódio entre os dois nunca se disse desde quando eles eram crianças. Mas o Lucerys foi lá para fazer o que ele tinha que fazer. Ele entregou o recado ali para o Boros Baratheon e o Boros, gente, ele é debochado, ele é grosso, ele é um estúpido. E ele não quer seguir o juramento do pai dele porque era o pai dele que tinha feito o juramento para a Rhaenyra. Ele não está nem aí para isso. Ele só vai fazer se o Lucerys trouxe alguma coisinha em troca, talvez um casamento, uma união de reino e tal. Só que o Lucerys, gente, ele fala, meu querido, eu já estou prometido para uma outra garota, eu não posso me casar de novo. O Boros fala, então já que você não tem nada para me agradar, então só para a minha frente, seu pirralho. Aí o Lucerys, na maior tranquilidade, ele vira ali e vai saindo e tal, só que o Aemond, gente, o Aemond não é cinquenta. O Aemond manda o P.A. esperar e ainda chama ele de Strong e ainda joga na roda. Você acha que você vai sair daqui tranquilo depois de tentar roubar o reino do meu irmão? Não, senhor! Até porque o Aemond, ele quer um olho do Lucerys para a coisa ficar tranquila, para que ele possa entregar um presentinho para a mãe dele. E para fazer o Lucerys se borrar nas calças, o Aemond tira o tapa o olho dele e mostra um olho de Safira que está sim, exatamente igual aos livros, mas eu achei isso um pouquinho gratuito, não tinha muita necessidade disso não, só que acontece que ele incentiva uma briga com o Lucerys ali no salão do Boros, mas o Boros fala que não seus pivete de merda saiam daqui, vão brigar lá fora. O Lucerys então sai correndo, sai vazado, porque ele está primeiro que está borrado nas calças, né? Ele não quer brigar com o P.A. porque ele não vai conseguir e ele vai correndo para o Arax porque ele não quer guerra. A mãe dele fez ele jurar que eles não iam brigar e ele praticamente implora para o dragão obedecer ele enquanto eles estiverem saindo dali. Mas ele não contava que nessa fuga eles seriam surpreendidos pelo Aemond e a Veigar sobrevoando ali e tentando atacar eles. Só que inclusive isso é muito desleal porque o Arax e o Lucerys eles são completamente formiguinhas perto da Veigar. Mas o Aemond quer pegar uma peça no P.A. Ele quer assustar o Lucerys com aquele dragão, então eles começam aqui uma perseguição bem sem pena e cabeça, bem idiota na verdade. Só que essa perseguição acaba em tragédia porque ambos começam a perder o controle sobre os seus próprios dragões. O Arax, completamente compreensível na verdade, ele ataca a Veigar com um jato de fogo sem que o Lucerys autorize ele a fazer isso. Porque vamos combinar que o bichinho tava se sentindo ameaçado por aquele trombolhão que tava voando ali. Só que aqui dá ruim, fede da merda porque o Aemond perde completamente o controle da Veigar que começa a perseguir o Arax. Mas pra que foi mexer com a velha rabugenta, né? Porque não dá, não dá. Deixa a veia em paz tranquila lá descansando. Isso dá uma merda do cão, gente. Porque do nada a Veigar surge subitamente na frente do Lucerys e do Arax e destroça eles ali no ar mesmo matando os dois. Logo na sequência a gente percebe que o Aemond se mostra completamente arrependido porque na cabecinha dele provavelmente isso não era pra ter acontecido. Era pra ter somente sido um jogo, né? De perseguição e tal. Não pra ter acabado nessa tragédia. Mas o problema é que isso tudo acaba despertando uma raiva, uma fúria gigantesca em cima da Rhaenyra. Isso provavelmente fará com que ela deixe aquele lado pacífico de lado e isso dará início, claro, à guerra contra os verdes conhecida também como a Dança dos Dragões. Mano do céu, que final de temporada foi esse? A gente pode concordar que esse episódio foi um pouquinho lento da mesma maneira que o episódio 9 também foi, mas ele foi aqui necessário pra mostrar os passos dos negros da mesma maneira que o anterior foi necessário pra mostrar os passos dos verdes. E tem inclusive uma inscrita aqui no canal chamada Piccola Lima. Amiga, eu sei o quanto você sofreu com a morte do Lucervis, o seu deleitinho, porque gente, foi bem difícil ver essa cena, né? Mas claro que isso já era esperado porque está nos livros. Mas se a gente for comparar essas questões da série dos livros, existem diferenças bem grandes aqui que foram adaptadas, né? E se você tiver interesse eu vou fazer um vídeo específico sobre essas principais diferenças aqui. Então, claro, já se inscreve no canal e ativa o sininho e também não esquece do like se você curtiu esse vídeo. E tchau, eu vejo você no próximo vídeo.